O som da música do alto-falante Teclas e copos, acordes perfeitos E a velha sonoridade Espalha pela cidade, em alta velocidade A sua imagem ficou distante E a sua imagem ficou distante Não importa Se não consigo viver Destruo tudo Destruo tudo Destruo tudo Destruo tudo Destruo tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a velha sonoridade espalha pela cidade 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 E a velha sonoridade espalha pela cidade